Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Damares Bubans e o STJ Notícias está no ar. Exclusão de cobertura em complicações de gravidez e tratamentos médicos é considerada abusiva. A responsabilidade de pagar alimentos não pode ser transferida ao espólio e, ainda, renúncia ao direito em ação judicial para renovação de contrato não isento alocatário de pagamento de aluguéis devidos. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão da terceira turma sobre pensão alimentícia. Os ministros reafirmaram que não é possível repassar ao espólio a obrigação de pagar alimentos se a ação não tiver sido proposta ao autor da herança antes do falecimento. Seguindo o precedente da segunda sessão, a terceira turma do STJ aceitou o recurso de um grupo de herdeiros para afastar a obrigação do pagamento de pensão alimentícia pelo espólio. A mãe da criança entrou com uma ação alegando que, em vida, o pai arcava com todas as despesas de moradia, alimentação e educação. Após a morte, ela acionou os irmãos unilaterais para o pagamento de pensão. O tribunal de origem entendeu que a transmissão da obrigação alimentar está prevista no Código Civil, mesmo que não haja decisão judicial anterior reconhecendo o direito aos alimentos. Mas a jurisprudência do STJ considera que o dever do pagamento acaba com a morte do alimentante. Essa advogada explica que o espólio deve arcar somente com eventual dívida que não tenha sido quitada pelo autor da herança. No caso aqui da pensão alimentícia, só caberia uma pessoa pleitear pensão alimentícia dentro de um processo de inventário se fosse um título, se fosse já uma pensão alimentícia já determinada em juízo, ou feito um acordo em juízo, ou já feito alguma coisa, porque aí seria um título como qualquer outro título. A pensão alimentícia entraria como uma dívida do espólio. Ele tem a obrigação de pagar uma dívida já existente, mas não de pagar a pensão alimentícia. O ministro Vilas Boas Cueva, relator do recurso, ressaltou que o espólio não tem legitimidade para absorver obrigação alimentícia. O ministro destacou ainda que a autora da ação já atingiu a maioridade e vai ter direito à parte da herança quando efetivada a partilha, de acordo com o inventário. Mas que, caso os alimentos sejam necessários, devem ser buscados por outros meios que não o espólio. Mais uma decisão da terceira turma agora sobre seguros. A exclusão de cobertura em complicações de gravidez e tratamentos médicos é abusiva. Por isso, a Corte considerou nulas cláusulas contratuais excluídas da cobertura do seguro de acidentes pessoais no contrato de uma asseguradora. Quem contrata um seguro pessoal quer garantir a própria proteção ou dos beneficiários caso aconteça algum imprevisto. Esse tipo de seguro cobre morte e invalidez por acidente ou doença. A pessoa pode escolher o tipo de benefício que mais encaixa com o próprio perfil, como explica este advogado. Morte por qualquer causa envolve qualquer tipo de morte e invalidez por acidente ou doença. Então, invalidez, você pode contratar só invalidez por acidente. E invalidez, você pode contratar por acidente ou doença. Então, você segmenta o seu seguro. É possível contratar só por esse motivo. Ou só por esse motivo. Mas, em São Paulo, a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor entrou na justiça contra a assurante seguradora, porque a empresa não cobria casos fortuitos decorrentes de acidentes pessoais. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou correta que complicações durante a gravidez, intoxicações alimentares, intercorrências consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, são eventos imprevisíveis, fortuitos e se inserem na modalidade acidente pessoal. A asseguradora recorreu ao STJ, alegando que o TJ paulista julgou além do pedido, pois a ação movida pela associação era apenas em relação à morte e invalidez. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigue concluiu que as cláusulas de exclusão inseridas no contrato prejudicam o consumidor e representam imposição de desvantagem exagerada, por confiscar justamente o conteúdo para o qual se dispõe ao pagamento do prêmio. Ainda que não esteja falando de morte e de invalidez, as cláusulas que entraram aqui no contrato estão prejudicando o contratante, porque ele contratou exatamente para ser coberto em caso de acidente. Aí ele sobe um acidente por tuito e o seguro está dizendo que não cobre aquele acidente lá, ele cobre outro, mas aquele não. Não pode. É abusar da boa fé do contratante. No recurso apresentado ao STJ, a defesa alegou que não havia provas consistentes para justificar a manutenção da prisão preventiva e pediu a liberdade do acusado por meio de eliminar. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou eliminar por entender que não houve ilegalidade na prisão do acusado e que há risco de reiteração delitiva. O caso chegou ao STJ após decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que afastou a alegação de legítima defesa. O crime ocorreu em outubro de 2018, na residência do casal em contagem. Os dois começaram a discutir e o acusado foi atingido no ombro por um espelho arremessado pela mulher. Ele, então, matou a companheira com uma facada no abdômen. E fugiu depois do crime, mas foi encontrado pela polícia na casa da mãe. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pois o juiz entendeu que não estava clara a alegação de legítima defesa. O acusado já foi condenado por furto, responde por roubo e tráfico de drogas e estava em liberdade condicional. O mérito do recurso em habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ, sob a relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz. O georreferenciamento de imóvel rural só é obrigatório quando há alteração no registro da área. Por isso, o STJ manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O mapeamento preciso da área e posição geográfica de uma propriedade rural é chamada de georreferenciamento e desde 2001 é obrigatório nos casos de regularização registral de imóveis rurais, como na compra, venda, partilha de herança ou uso capião. Não é possível existir duas propriedades, uma superposta à outra. É como se fosse uma certidão de nascimento, como se fosse um CPF, ele é único. Ou seja, aquilo dá segurança ao proprietário, dá segurança aos vizinhos, de que aquela propriedade existe e está localizada precisamente naqueles pontos demarcados. No Mato Grosso, o dono de uma chácara recorreu à justiça, porque o vizinho invadiu a propriedade dele ao extrapolar e avançar com o muro que dividia as chácaras. Na primeira instância, o juiz atendeu os pedidos e determinou a manutenção de posse da área e o retorno da divisa para o lugar do antigo muro. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Estadual, mas o dono da outra chácara recorreu ao STJ e pediu que fosse apresentado ao processo georreferenciamento da área. No recurso apresentado, o recorrente afirmava que o georreferenciamento é indispensável para a ação possessória sobre o imóvel rural e dizia ainda que a não apresentação do mapeamento implicaria a extinção do processo. Mas o relator da ação, ministro Vilas Boas Cueva, afirmou que o georreferenciamento é indispensável somente em processos judiciais que venham a alterar o registro imobiliário, o que não é o caso. O relator negou o provimento ao recurso especial e confirmou a decisão que determinou o retorno do muro. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem sobre superendividamento. Eu volto instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Consumir além do que se pode pagar. Usar o cartão de crédito descontroladamente. E fazer financiamentos e refinanciamentos na tentativa de sanar as dívidas. São alguns exemplos de comportamento que levam ao superendividamento. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer histórias de pessoas que estão lutando para se livrar dessa situação. E qual o posicionamento da justiça quando o assunto é cobrança. A gente entende o superendividamento como um fenômeno complexo, né? Que decorre da sociedade que nós vivemos hoje. É aquela pessoa que está numa situação que não está conseguindo pagar suas contas. Aquilo que ela ganha não é suficiente para ela pagar as contas. A gente vê várias armadilhas na nossa sociedade que impelem a gente para um consumo que é um consumo desnecessário. É um consumo para que eu ocupe o lugar dos meus afetos. E isso a gente vê em todas as relações. Eu tenho avó que compra além do que pode para o neto. Eu tenho marido que quer se aproximar de uma esposa. Ou vencer uma situação crítica. E ele usa o consumo para isso. E tem muito jovem também fazendo isso, viu? Essa turma entre 18 e 24 anos está devendo mais os bancos. Flávia Santos sabe bem o que é isso. É bem descontrolada mesmo. Aquelas pessoas assim, tipo que... Ah, vou comprar 10 reais, é só ver uma coisa na loja, uma promoção, vou aproveitar e vou comprar. Falei assim, não, mas eu não tenho dinheiro, vou pegar o cartão de crédito. Vou pegar o cartão de crédito e só que na hora que chegava a fatura, né? Era um sufoco para poder pagar. Aí, com o passar do tempo, eram cobranças que não paravam mais. Então, assim, era super constrangedor. Perturbava, porque não era só a minha, né? Quando a gente faz o cadastro, eles pedem as referências, né? As referências. Eles estavam ligando para essas pessoas, né? Para deixar recado. O STJ entende que a obrigação de comunicar a inscrição em órgão de proteção ao crédito é da entidade cadastral e não do credor. A tese foi lembrada pela ministra Isabel Galotti, relatora de um recurso que tratava de demanda entre consumidor e banco. O correntista afirmou que era nula a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, porque ele não havia sido comunicado previamente pelo banco. No entanto, após consolidar a jurisprudência, o STJ editou a súmula 359, que dispõe que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Vale lembrar que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. O artigo 71 prevê punição para a conduta de exposição vexatória ou de qualquer outro procedimento que expõe o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira com o seu trabalho, descanso ou lazer. Nós temos a resolução 125 do CNJ, que seguimos a risca, e lá propõe, então, uma série de técnicas de negociação para que esse tipo de conflito, que é essa dívida, essa relação de crédito e débito, possa ser resolvida pela conciliação, pela autocomposição. As próprias partes envolvidas decidam qual que é a melhor solução. E é exatamente isso que Flávia está tentando fazer com as inúmeras contas. Estava devendo, chegou, acho que era quase 50 mil reais por causa dos juros. Abaixou para 20 mil. Então, eles diminuíram bastante os juros com essa negociação, e assim, foi negociando, e eles aqui, na mesa aqui, o conciliador e a empresa, e eles conciliando. O João Paulo caiu na armadilha da facilidade do crédito. Hoje, aposentado que faz acordo diretamente com o INSS e o servidor público é o principal reduto dos bancos, porque é líquido e certo que ele recebe ao término de qualquer empréstimo, qualquer negociado. O servidor público fez novas dívidas e também vendeu outras para bancos diferentes. Comprou minha dívida e me dava um retorno que eu pagaria um pouco menos. Eu falei, para quem pagou 15 meses, pode pagar mais 15 de novo, com valor até menor. Quer dizer, ou seja, eu já estava acostumado a não contar com aquele dinheiro. Então, você acha natural refazer o crédito. A terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de se limitar em 30% da renda líquida do devedor o percentual de desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente. O caso envolvia um empréstimo de R$ 122 mil e um acordo de renegociação de dívida na modalidade de empréstimo consignado a ser quitado em 72 parcelas mensais. Ao verificar que o valor superava a aposentadoria do devedor, a sentença mantida num acórdão de apelação determinou a limitação dos descontos a 30%. No STJ, o banco pediu o restabelecimento dos descontos na forma pactuada ou subsidiariamente no limite de 50% da remuneração bruta. O relator, ministro Paulo de Tarsio Sanseverino, negou o pedido. Segundo ele, acolher a pretensão do banco seria uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana. A turma, por unanimidade, considerou o desconto em conta excessivo, reconhecendo a existência de risco, a subsistência do consumidor e da família. Essas decisões, elas começam a pautar a vida das pessoas, né? Na medida em que a sociedade sabe o que os tribunais superiores pensam e como eles aplicam o direito, isso começa a influenciar os credores, né? Que vão ter que, de certa forma, ter mais responsabilidade na concessão do crédito. Porque sabem que se for judicializado, a decisão há de ser em determinado sentido. Inventariante pode propor anulação de doação e restabelecer bens da herança se for constatado algum tipo de fraude antes da partilha de bens. O pedido foi aceito pelo juiz. Mas, no mesmo ano, o inventariante, representando o espólio, que é o conjunto de todos os bens que integra o patrimônio deixado pelo falecido, entrou com a ação para anular a doação. O Tribunal de Justiça de Alagoas acatou o pedido e a amante recorreu ao STJ, alegando que o espólio não tem legitimidade para propor uma ação. Ao analisar o processo, os ministros da terceira turma entenderam que o espólio pode sim ingressar com a ação de invalidade na doação e pedir a reversão dos bens. O ministro relator do caso, Vilas Boscoeva, explicou no voto que, enquanto não é feita a partilha de bens, o espólio representa os interesses dos herdeiros. E, por isso, não há espaço para falar em ilegitimidade ativa. Este advogado esclarece que a pessoa responsável por administrar o espólio faz o levantamento do patrimônio deixado e depois realiza a partilha. O espólio, vamos supor, é uma pessoa jurídica. Ele tem um administrador, que é o inventariante. Então, o inventariante descobriu que existe um bem que pode ser trazido, a herança que pode ser partilhado, ele não precisa da anuência dos demais herdeiros. Ele mesmo pode, como inventariante, em nome do espólio, buscar esse bem, manejar a ação, ser o polo ativo da ação. Ele não precisa da autorização expressa dos herdeiros e mover a ação em nome dos herdeiros. Mesmo porque o inventariante não precisa ser, em regra, um herdeiro ou a meieira. Pode ser uma pessoa nomeada pelo juízo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, você vai ver uma decisão sobre contrato de locação. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Renúncia ao direito em ação judicial para renovação de contrato não isento alocatário de pagamento de aluguéis devidos. No caso analisado, uma empresa alugava um imóvel comercial desde a década de 80. Foram feitos vários aditivos e a empresa pediu na Justiça a renovação do contrato por cinco anos. A primeira instância considerou a ação renovatória improcedente e determinou a expedição do mandado de despejo e o pagamento dos aluguéis devidos até a desocupação, além de impostos e taxas não quitados. A alocatária pediu então renúncia e extinção do processo com resolução do mérito. O pedido de renúncia funciona nas ações até o trânsito em julgado da ação pode ser solicitado e é um direito que a pessoa tem de abdicar daquele pedido inicial, o pedido que foi feito na pretensão inicial. Então, direito de abdicar do direito. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou o pedido da empresa, considerando que já havia passado o prazo final do objeto da demanda de renovação. O caso chegou ao STJ e o relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário deixar de acolher o pedido de renúncia do autor. Para o ministro, mesmo que tenha sido feito depois do prazo para a renovação, o interesse da autora subsiste. O pedido de renúncia foi acolhido, mas os ministros da terceira turma consideraram que essa decisão não exclui a responsabilidade da alocatária de cumprir a obrigação de deixar o imóvel e pagar os aluguéis devidos até a data da efetiva desocupação. Homem acusado de matar ex-amante com faca de cozinha vai continuar preso. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de eliminar feito pela defesa por entender que não há ilegalidade na prisão. O réu está preso desde o dia 24 de novembro. Ele foi denunciado por feminicídio. De acordo com a acusação, o agressor arrombou a porta dos fundos, invadiu a casa da vítima e a atacou enquanto ela dormia com uma faca de cozinha. A motivação do crime teria sido o fim do relacionamento, que durou apenas um mês. O mérito do habeas corpus apresentado pela defesa ainda será julgado pela quinta turma do STJ, sob relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade a um preso conhecido como Minhoca. Ele é acusado de ser um dos chefes da organização criminosa Bala na Cara. O homem foi preso em operação que investiga a célula jurídica do grupo. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a organização é especializada no tráfico de drogas. Para manter o grupo, eles também praticavam homicídios e comércio ilegal de armas de fogo. De acordo com a denúncia do Ministério Público gaúcho, o acusado aconselhava os líderes a tomar certas decisões nos processos judiciais e investigações em andamento com o intuito de burlar a lei. Em outubro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão de três investigados e a decisão foi ratificada em dezembro. No STJ, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, alegando que os acusados não foram citados para responder à ação cautelar. Além disso, nenhum dos advogados ficou ciente da existência dessa demanda e nem foram intimados para comparecer à sessão de julgamento. O presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido. Ele concluiu que não estão presentes, no caso, os requisitos necessários para conceder os pedidos feitos pela defesa. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma do STJ. STJ mantém preso o homem acusado de fraudar concursos públicos no Pará. Mais informações com a repórter Jéssica Castro. Após sentença de condenação pelas fraudes, a defesa do homem entrou com reclamação no STJ, alegando que a Justiça Federal, no Pará, desrespeitou uma decisão do próprio STJ, relativa a pedido de habeas corpus do acusado, que teve trânsito em julgado em 2017 e afastou a causa de aumento de pena. O homem foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, multa e perda do cargo. Para a defesa, se fosse respeitada a decisão, a pena estaria limitada a 8 anos em regime inicial semiaberto, sem determinação de prisão preventiva e perda do cargo público. Ao analisar o novo pedido, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que não há relação direta entre a decisão sobre o aumento de pena e a decretação da prisão preventiva. O ministro acrescentou que não há ilegalidade na prisão, considerando que, entre outros fatores, a prática de fraude em concurso público aconteceu mais de uma vez. O ministro João Otávio de Noronha destacou que houve e afronta a decisão do STJ quanto ao aumento da pena, mas negou o pedido de liberdade. Após manifestação do Ministério Público Federal, o mérito da reclamação será julgado pelos ministros da terceira sessão. A sala dos advogados do Tribunal da Cidadania está de cara nova. O espaço está sendo reformulado e os serviços também estão sendo aperfeiçoados para atender melhor os profissionais que passam horas ou até mesmo o dia no STJ. Esta é a nova sala dos advogados do Superior Tribunal de Justiça. Também está pronta para receber defensores e integrantes do Ministério Público? O espaço ficou maior. Tem sofás, mesa e interligação com uma sala de reunião e com um auditório. Para facilitar o trabalho, foi integrada ao serviço de protocolo judicial. Tem computadores à disposição com acesso ao sistema de peticionamento. Qualquer dúvida é só falar com os atendentes ali mesmo. A sala de apoio do advogado era separada. Nós tínhamos aqui o serviço de atendimento e o serviço de protocolo. Nós estamos aglutinando isso num único espaço. Então, eu acho que isso facilita para esse profissional. Ele vai poder trabalhar e poder receber informações, orientações e atendimento do próprio STJ e se ele quiser entrar com o recurso, também já está no mesmo ambiente. E isso é só o começo. A gente recebe advogados do Brasil inteiro. Então, muitas das vezes, eles passam o dia inteiro aqui no STJ. Quando ele vai ter um ambiente, um espaço físico, que ele possa passar o dia, possa trabalhar, possa estar, possa descansar, possa tomar um café. Então, a ideia é fornecer um ambiente com todo o suporte para o advogado trabalhar aqui no tribunal. O STJ Notícias fica por aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Não deixe de acompanhar o que acontece na corte, pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho